Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trago para vocês mais uma resenha, tá? De um perfuminho feminino aí da casa Omerta, que é o Crazy Glamour. Vou falar um pouquinho aí dele, né? E as minhas percepções aí, o que eu acho aí desse cheiroso. Começar mostrando a caixinha, essa caixinha linda aqui, né? Preta, com essa moça aqui na capa. Aqui ele diz que é o Eau de Parfum, né? Preto, com os detalhes aí em dourado. Essa é a caixinha, ó. Bem bonitinha, tá? Tem esse papelãozinho dentro, para o perfuminho ficar mais preso aí, né? Na embalagem, para não ter o risco de estar quebrando. E essa é a caixinha dele. Ai, gente, peraí, deixa eu fechar aqui, ó. Uma caixinha bem bonitinha, né? E esse aqui é o frasco, esse frasquinho apaixonante, né? Tem gente que vai falar que é brega, estranho, mas eu achei tão lindo. Muito lindo, né? Tampinha dourada, plástico também, ó. Bem durinho, borrifador dourado. Os detalhes escritos, né? Aí, em dourado também. Muito bonito, né, Sala? Esse frasco. Eu, Fê, eu fiquei apaixonada. Eu adorei esse frasco. Gente, é o seguinte. É... Eu fui pesquisar notas, tá? Não encontrei notas desse perfume. A única coisa que eu encontrei, o que tem aí, né? Que fala que tem orquídeas e notas aí gourmands, tá? E ele é considerado aí um floral frutado. Então, vamos pular essa parte. Vou falar as minhas percepções, né? O que eu achei dele aí, desse perfume. Ao meu olfato, tá? Eu acho ele bem frutal, esse perfume. Com um toque aí floral e um fundinho aí amadeirado. Ele tem uma saída, que ele tem um cheirinho bem evidente de melancia. Eu acho que deve ter melancia nesse perfume aí. Como eu disse, eu não encontrei aí as notas aí, né, que tem aí na fragrância. Mas eu acho que tem melancia. Com a evolução dele, eu continuo sentindo, tá? Essa... Em evidência aí essa melancia, com um fundinho aí floral e um leve amadeirado aí no final. Mas bem de leve mesmo. Ele tem um toquezinho, eu sinto aí na fragrância, um toquezinho aí de mel, tá? Bem no coraçãozinho aí da fragrância. Depois, esse toquezinho de mel some. Essa melancia, eu sinto do começo até o final da evolução, tá? Bem evidente, bem presente. Que é o que mais se destaca aí na minha pele. E eu particularmente amei, né? Esse cheirinho de melancia aí. Quem gosta de melancia, né? E tiver as mesmas percepções que eu tiver esse cheirinho e evidência aí na pele, vai amar esse perfume. É um perfume versátil, tá? É pra uma saída à tarde, até um jantarzinho romântico aí. Não incomoda. É uma fragrância bem agradável. A similaridade dele aí, tá? Com o... Porque esse perfume aí é inspirado no fêmea aí da Lady Gaga, tá? É... O que eu posso dizer? Eu não conheço o fêmea aí da Lady Gaga. Então, pra mim, falar da similaridade aí, não tem como eu falar pra vocês. Já vi resenha, outras resenhas aí dele. E as resenhas que vi, as pessoas falam que parece demais com o fêmea da Lady Gaga, tá? Então, eu não posso dizer. Mas devido às resenhas assistidas, né? Dele, que são poucas, não tem muita resenha dele aí por aí, né? Mas as que eu assisti, todas que eu assisti, as pessoas falam que tem sim uma similaridade aí com o fêmea da Lady Gaga. Projeção na minha pele aí de uma hora e meia. Fixação aí de mais ou menos entre quatro a cinco horas na minha pele. Lembrando que percepção, fixação, projeção depende de pessoa pra pessoa, de pele pra pele. Se compensa, acho que sim, tá? Fiquei encantada com esse cheirinho de melancia. Achei um ótimo custo-benefício. É um perfume versátil, tá? Ele é um perfume que eu posso dizer que é pau aí pra toda obra, né? Eu comprei achando que ia ser um perfume marcante, noturno, um perfume invernal. Não, ele não é nada disso. Enganou aí direitinho aí o frasco e a caixinha dele. Volumetria dele é de 100ml. O preço dele varia de 60 a 120 reais. Pesquisei no Mercado do Livre, em alguns sites aí que vende perfuminhos, né? Acho que na Beleza na Web tem. Tá em torno desse preço que eu achei, de 60 a 120 reais. E assim, gostei bastante. Achei uma delicinha, né? Como eu disse, eu achei um perfume aí que compensa sim. Que ele é bem gostosinho. E ótimo custo-benefício. Eu peguei uma promoção aí e paguei super baratinho nele. Eu acho que foi 69, 60. Eu não lembro agora direito. Eu passei pra você nos vídeos, né? De comprinha dele aí. Esse foi o vídeo. Espero aí que todos tenham gostado. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Já deixa aquele like, aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilhe com seus amigos, amigas que gostam desse tipo de conteúdo. Ative aqui o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês. Vou deixar meu Instagram na tela. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é arroba Diana Lopes, amor perfumado. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!